Música Entra a ventaninha, me leve para as portas do céu Pois vou puxar as barbas de Deus Entra a ventaninha, me leve para onde nasce a chuva A lá de onde o vento faz a curva Me deixe cavocar para os surfistas dinos Nas revoadas, reter moinhos Vento a ventaninha, me leve sem destino Quero juntar com você Me carregar os balões pro mar Quero enrolar as pipas nos rios Mandar-me os beijos pelo ar Vento a ventaninha, me leve para qualquer lugar Me leve para qualquer canto do mundo Vento as Europa-América Música Música Vento a ventaninha, me leve para as portas do céu Puxar as barbas de Deus Vento a ventaninha, me leve para os quatro cantos do mundo Me leve para as portas do céu Me leve para as portas do céu Me leve para as portas do céu Vento a ventaninha, me leve para as portas do céu Quero emaranhar o cabelo da menina Mandar-me os beijos pelo ar Vento a ventaninha, me leve para qualquer lugar Me leve para qualquer canto do mundo Vento as Europa-América Música 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 Vento a ventaninha, me leve para o destino Quero juntar-me a você e rolar Ficar em casa, os balões do mar Quero enrolar as pipas dos rios Mandar-me os beijos pelo ar Vento a ventaninha Agora que estou solto na vida Me leve para qualquer lugar Me leve, mas não me faça voltar 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 Música 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 Estação Federal, o desembarque é o diretório. Estação Federal, o desembarque é o diretório.